Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que ainda se pratica o batismo se em Marcos 16,16 e em Efésios 2,8 diz não ser necessário batizar. Eu não sei se ali diz que não é necessário batizar. Vamos ver o versículo em Marcos 16,16 diz Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Efésios 2,8 diz Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu acredito então que a sua pergunta devia ter outro sentido, ou seja, por que batizarmos se esses versículos mostram que o batismo não é necessário para a salvação? Se for isso que você quis dizer com a sua pergunta, então a resposta é que realmente, o batismo não é necessário para a salvação, mas ainda assim é uma ordenança do Senhor que nós não devemos negligenciar. Alguns tentam argumentar que o batismo seria sim necessário a salvação, citando primeiro a Pedro, capítulo 3, 20 ao 22. Ali diz assim, É nesse batismo de Jesus que nós temos o único fundamento para a salvação do qual o batismo, como uma verdadeira figura, deriva o batismo do crente. Quando eu digo o batismo de Jesus, não estou falando daquele ministrado por João Batista, mas daquele pelo qual ele precisou passar na cruz, e ao qual ele se referiu em linguagem figurada aos seus discípulos, quando disse, Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Lucas 12, 50 É do mesmo batismo com águas, significando morte, que falam as passagens dos salmos. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas ou vagalhões. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim peso teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Salmo 42, versículo 7 e Salmo 88, de 6 a 7 Essas passagens que conectam as águas à morte são corroboradas pela experiência de Jonas, que profeticamente nos remete à morte do Senhor. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, Lançado estou de diante dos seus olhos, Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Isso está em Jonas 2, versículos 3 a 5. Paulo faz referência à travessia do mar vermelho como um batismo figurado. Ele diz, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Assim, o batismo do crente também traz essa figura de passagem pelo lugar de morte, que é o fundo do mar, o que para nós só é possível acontecer porque nosso cordeiro passou antes por esse mesmo lugar de morte quando ele foi sacrificado. Então, é pelo batismo da morte de Jesus que nós somos salvos. Não pela representação disso que é realizada na ordenança do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo qual hoje nós passamos. Para entender isso, pense na ordenança do batismo nas águas como um retrato da morte de Cristo e você entenderá que o valor não está na fotografia, mas no evento que a fotografia representa. Achar que o batismo nas águas tem alguma coisa a ver com salvação é o mesmo que dizer que a água tenha algum poder de purificação de pecados e, além disso, se o batismo salvasse, nós necessitaríamos de dois salvadores de igual valor, Jesus e a pessoa que batiza. E se um deles faltasse, nós estaríamos perdidos. Imagine alguém não poder ser salvo porque a pessoa que iria batizá-lo faltou, apesar de o Senhor estar sempre disponível e pronto para salvar. Então, se a sua dúvida é da não necessidade do batismo para a salvação, então é correto dizer que o batismo não é necessário para a salvação, mesmo porque o malfeitor na cruz foi salvo sem ser batizado nas águas. Mas se a sua dúvida é de que não precisamos batizar, então você está perdendo algo aí. Quem só pensa em obedecer a palavra de Deus de olho na salvação é como aquele noivo pobretão que só pretende se casar para dar o golpe do baú e se enriquecer com o dote da esposa. Buscar o batismo para ser salvo é uma atitude vil e interesseira. Eu não acredito que quem pense assim tenha realmente entendido o que é ser salvo e tenha um relacionamento com Deus vivendo para fazer a sua vontade. O Senhor disse, ide, batizai, então, assim deve ser, observando que essa ordenança é uma ordem para quem batiza, não para quem é batizado. Este último, o batizado, apenas se submete à ordenança que é praticada por outro. Nós devemos acatar o pedido de Jesus, não para recebermos algo em troca, mesmo porque não existe nada de mágico no batismo que agregue alguma virtude a nós, além do fato de nos colocar exteriormente em uma nova posição, passando de pagãos a cristãos nominais. Lembre-se de que na Bíblia você encontra até incrédulos que foram batizados. Eles podiam ser considerados cristãos porque o batismo os colocou sob uma nova responsabilidade que fez deles participantes da casa de Deus. Esta é a esfera da profissão cristã nesse mundo, dos que professam ser cristãos nesse mundo. Uma esfera que inclui vasos para honra e para desonra, inclui trigo e inclui joio. Leia em Atos 19 a história de Simão, o mago, um incrédulo interesseiro que foi batizado e passou a fazer parte da casa de Deus pelo batismo sem nunca ter dado qualquer prova de que fora realmente salvo. Nem orar a Deus ele teve coragem de fazer. A resposta de um coração verdadeiramente convertido a Cristo não é o que preciso fazer para assegurar minha salvação ou o que devo fazer para conquistar bênçãos. A resposta de um coração convertido é deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, versículo 8. Seja qual for essa vontade, nós encontramos que a única condição para a salvação é crer em Cristo como salvador. E isto ele deixou claro em muitas passagens como esta. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Mas o Senhor também deixou a sua vontade expressa em duas ordenanças, uma pela qual passamos uma vez apenas, que é o batismo, e a outra para fazermos a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor, quando nós lembramos o Senhor e anunciamos a sua morte. Do batismo nós temos várias referências, mas bastam algumas para se deixar clara a tolice daqueles que ensinam que não devemos ser batizados, pois ao alegarem isso estão se considerando mais sábios que os próprios apóstolos que levaram adiante essa comissão em diferentes momentos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, disse o Senhor Jesus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Atos 2, 41. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Isso está em Atos 18, 8. Portanto, bem depois da criação, da formação da igreja. Quanto à ceia, também temos não só a ordenança expressa pelo Senhor ainda antes da sua morte, mas depois corroborada pela revelação que deu a Paulo depois da morte e ressurreição. Mas temos também o exemplo dos apóstolos que celebravam a ceia. Mais uma vez, temos alguns que querem, encontramos alguns que querem ser mais reais que o rei, quando alegam que não precisamos celebrar a ceia lembrando o Senhor e anunciando a sua morte até que venha. Ele já veio, por acaso? Não. Então, devemos continuar fazendo isso. Alguns mostram um misto de ignorância espiritual, falta de discernimento das escrituras e superstição quando tentam dizer que pão na ceia, pão não é pão, mas uma carne resultada de uma suposta transsubstanciação. Também dizem que o vinho não é vinho, mas sangue produzido pelo mesmo processo mágico. Outros seguem o mesmo caminho de impiedade quando substituem a ordenança da ceia por uma refeição compartilhada, como se comermos todos juntos uma macarronada com frango pudesse de alguma forma apontar para o corpo e o sangue de Jesus, nos fazendo lembrar dele e anunciar sua morte até que venha. Paulo ensina a revelação que ele recebeu. Ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. No início da igreja nós vemos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, esta é a ceia, e nas orações, Atos 2, 42. A confusão na ceia com uma refeição pode estar no descuido em perceber que o versículo mais à frente, que é o 46, não está repetindo o 42, mas falando de outra prática dos primeiros cristãos, aí sim a de fazerem juntos suas refeições. E partindo o pão em casa, isso eram refeições, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E no primeiro dia da semana juntando seus discípulos para partir o pão, isto é ceia, Paulo que havia de partir no dia seguinte falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite subindo e partindo o pão e comendo ainda lhes falou largamente até a alvorada e assim partiu. Atos 20, versículo 7 a 11. E apenas mais uma informação aqui, eu já ouvi falarem que não é partir o pão, que é distribuir seus bens, seus alimentos com os pobres, porque isso o que significa repartir o pão? Mas quem fala isso faltou da aula de português e não sabe que partir significa quebrar. Repartir, sim, é que significa distribuir com outras pessoas, mas partir o pão é quebrar o pão, anunciando então a morte do Senhor Jesus. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.